Rede Mulher, tudo o que você quer. Golaço, oferecimento, meias e cuecas lupo, um golaço de elegância. Panasonic, Ideas for Life. Limpol, o detergente da gente. Meu amigo, aquele abraço, boa tarde, boa noite pra você. Tá sempre aguardando o nosso golaço pela Rede Mulher de Televisão, pelas parabólicas no Brasil inteirinho, pela TV Alphaville. Muito obrigado a vocês também da Rede Família, vocês que nos acompanham em VHS pela Rede Família, principalmente no interior maravilhoso do estado de São Paulo, esse estado europeu que é o interior do estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês da Bahia, da TV Cabralha, que nos acompanham também em televisão aberta em VHF. Vocês nos acompanham pela NET em várias regiões do país, pela NET digital também na Grande São Paulo, e pela DirecTV no canal 231, pela TVA. A todos vocês, muito obrigado. Estamos já caminhando pro quarto mês de golaço pela Rede Mulher de Televisão. Hoje é sexta-feira, um dia tranquilo, né? Como é que foi o seu feriado ontem? E hoje é sexta-feira, independente de ter havido feriado na quinta ou não, sexta-feira é dia de história. E hoje nós estamos aqui, quero agradecer muito a vocês que tanto gostaram, mandaram e-mails aos borbotões envolvendo o Badeco, o querido Badeco da Portuguesa, do América do Rio, de Joinville. Nossa audiência em Joinville muito grande. Muito obrigado a vocês, dos torcedores de São Paulo, que adoraram ver o carequinha Sidney, que antigamente era cabeludo, na última sexta-feira. Então hoje aqui, eu tenho um presente com todo respeito ao Sidney e ao Badeco, e a grandes figuras que aqui estiveram, né? O Coutinho, o Zé Sérgio, o Leivinha, mas olha, o César Maluco, hoje a figura é altamente especial. Eu vou contar já já, em nome de Meias Lupo, e quando eu falo de Lupo na sexta-feira, infelizmente tenho que anunciar que não está a Renata Fan, porque sexta-feira não tem jeito. Ela vai encontrar, ela vai ao encontro, vai para os braços de Valkyrie Love Fan, na cidade de Araraquara. Não é mesmo, Renata Fan? É ou não é, Renata? Ah, olha, até desafinou. Está... É uma alcateia completa, alcateia de lobo, né, Sr. Mane? É sério. É, porque ela veste a meia da loba, e matilha, o que que é mesmo? Coletivo de... Cães, né? De cachorro, né? Cães. Que beleza. Então, esporte da minha cultura. Nós estamos aqui chegando, em nome de Meias Lupo, estou falando demais, pilhas alcalinas Panasonic, plasma da Panasonic também, olha lá o golaço com o Milton Neves, esse plasma da Panasonic tem que estar na tua casa, hein? Fábio, Sr. Mane, você está bom? Só fala boa tarde, e depois boa tarde do Otávio Muniz, que depois eu que vou apresentar o nosso convidado. Ah, quer dizer que hoje você que apresenta. Não, hoje eu faço questão. Ah, você não vai deixar eu apresentar essa convidada? Não, não, hoje não. Só fala boa tarde, que você é o azedo do programa. Boa tarde ou boa noite, hoje já está começando, né? É bem seis e meia, seis e qualquer coisa, e seis e... É, está quase, é, está quase noite, né? Boa tarde e boa noite, pronto. Tá bom, um abraço para você, Leandro, Bruno, filho. Com muita honra. Esse é filho do Otávio Muniz, que eu conheci nesse prédio aqui nos estúdios Tuta, estúdios Antônio Augusto Amaral de Cavalho. Tudo bem com você? Tudo bem, Milton. Tudo em ordem, um abraço para você, para os amigos do golaço e boa noite. Vamos ver quem de nós três apresenta melhor esse sujeito, não? Bom, eu não tenho nenhuma pretensão de concorrer a você, portanto, já sei do meu lugar a você. Não, mas a minha apresentação terá seis, sete palavras. É. O maior quarto zagueiro do mundo em todos os tempos. Boa noite, Roberto Dias Branco. Boa noite, obrigado pelas palavras. E aos meus companheiros aqui, meu muito obrigado. A disposição do amigo para qualquer coisa. Agora a sua apresentação, senhor Maio. Bom, você falou tudo, Milton. Olha, não sei se foi o maior quarto zagueiro de todos os tempos do mundo, mas seguramente o maior quarto zagueiro da história do São Paulo Futebol Clube. Não houve jogador... Isso é muito pouco, você vai me desculpar. É, não, mas é que aí você começa a mexer com outros jogadores e outros times, mas o Dias foi seguramente o maior jogador da história... Não, rapidamente, arruma um quarto zagueiro melhor que o Dias. Não, olha... Vai, velho, já não achou. Não tem. É verdade. O Dias realmente foi especial. Olha, eu diria o seguinte, talvez o jogador que melhor tenha marcado o Pelé. Sim, é isso que eu vou falar. Eu entendo um pouquinho de futebol, vai. Engana bem... Engana um pouquinho, sei lá, eu entendo um pouquinho, mas sim. Eu estou me fiando, Otávio Maniz, uma palavra de um cara chamado Edson Antetancimento. O melhor marcador que eu tive... Ô, meu Toneto, você fica falando aí do Schultz, do Aldemar, do Peter. O Peter também foi grande, Muralha Negra. O Trapatone. Mas o maior marcador que eu tive foi Roberto Dias. Porque o Roberto Dias, ele fala com aquela humildade dele, né? Porque ele tem direito de falar. Ele poderia falar, de cada dez, eu ganhava dez do Dias. Eu falava, ó, de cada dez divididas, o Dias ganhava duas, três de mim, quatro de mim. E nunca deu um pontapé. Pelé falando. Pois não. A revista do São Paulo, que é editada pelo clube, de maneira equivocada, simplesmente coloca a foto do Roberto Dias em uma das suas edições passadas. Não posso precisar em que ano. Ao lado de outros zagueiros que entenderam o editor serem importantes. E teve o desplante de colocar a foto dele ao lado de Valber e de Ronaldão, que é, no mínimo, um sacrilégio. Valber jogou muito, Ronaldão não. Tinha que colocar o lado do Dario Pereira. Não, colocou também o Dario Pereira, também tá lá nessa relação de zagueiros. Agora, sobre esse negócio do Pelé, antes do programa a gente conversava, e ele confirmou a história que você já cansou de contar, que a bola na poça, ele vai com a cara. Deixa ele contar. Vamos começar a coisa. Roberto Dias, você me contou na Jovem Pan e na TV Assembleia. Uma história deliciosa. Porque o que tem de mentira envolvendo futebol, não é mesmo, né? Eu mesmo conto, mas aqui que eu vou te falar. É, tem gente que gosta de perpetuar mentira. Meu caro Roberto Dias, aquela história do irmão que bateu o pênalti no irmão, arrancou o coração do irmão num chute. Falou, sai daí que a mãe falou pra você não ficar aí que eu chuto forte. Chuta que eu pego. Foi um benção. Entendeu? Foi Araraquara, não foi Araraquara? Foi Araraquara, a Renata Fã inclusive tava lá. Deu um chute tão forte no peito do irmão que o coração pulou fora, mas ele morreu com a bola abraçada. Dias, Santos e São Paulo, o que que aconteceu num campo molhado e tal? Santos e São Paulo, por favor, envolvendo o Vitor, Roberto Dias e Pelé. É, eu lembro até com muito orgulho, porque o que aconteceu significa que eu respeitava muito. Primeiro como atleta e como homem, entendeu? Foi uma bola, uma bola na área e houve o choque de corpos e eu caí com a bola aqui perto do meu rosto. E o gol atrás de mim, claro. Você dentro do gol, a risca e a bola na risca. E a bola na minha risca, a bola na minha cara. E quando eu vi, nossa, aquele baita homem, porque o Pelé crescia realmente em campo. A gente, ele tinha quase a mesma altura e o peso do que eu, mas em campo ele era duas vezes mais forte, não sei como. Sei. Entendeu? E ele caiu, e eu caí, e ele foi chutar. Quando ele, a bola ficou no meu rosto, assim. E ele veio e ameaçou chutar e não chutou. Parou a perna. Parou a perna, parou mesmo. E o Santos não estava ganhando. O Santos não estava ganhando, estava empate o jogo. O mais importante é isso. Porque acredito que o 0x0, ou o time deles perdendo, que num momento de... Ele poderia até parar. Se eles estivessem ganhando. Se o Santos estivesse ganhando 4x0, claro. Se você faz uma... Mas você perdendo, há jogadores que batem até na própria mãe, se aparecer em campo, né? Entendeu? E ele realmente, ele não chutou. Aí, colocava a bola pra fora, não sei o que, e ele veio e falou. Eu agradeci. Claro. Obrigado, eu... Oh, que legal, tal. Ele falou assim, é que era você. Se fosse o Vitor, eu teria chutado. Ele ficou bonzinho, ele falou assim, porque é o seguinte, então você imagina, campo molhado, a bola enroscada na área ali, o bololô, o Dias cai e fica de boca na bola, a bola na risca, e o Pelé arma o chute pra fazer o gol. E ia fazendo. Ia fazendo, ele chutava, e te quebrava o nariz, e tal, mas a bola entrava. Ou entrava na minha cabeça. Aí, o alguém lá, aí o Pelé vacilou, ele não chutou, o Sulia, o... Quem é o goleiro, o Sulia? O... Picasso. Aí, pegou a bola. Aí, quando não acontece nada, né, o goleiro despacha a bola pra frente, o Dias e o Pelé iam voltando pra intermediária, porque o jogo continua. Aí, o Dias vira pro Pelé e fala, pô, Pelé, obrigado, hein, você não quis chutar a bola na minha cara. Só, tudo bem. Agradeço se agradecer, mas é porque foi você, porque se fosse o... do Vitor, eu arrancava a cabeça dele. Não foi isso que você me contou? Foi, foi exatamente assim. Porque o Vitor Paulada, que hoje mora no céu, quebrou muita perna, né? Hoje mora no céu. Aliás, o Vitor foi, eu... Foi um dos meus grandes ídolos, foi o Dino e o Vitor. Porque quando eu comecei a jogar, eles estavam. Eles, principalmente nos jogos contra o Santos, Pelé e tudo, eu ficava muito olhando o Vitor e o Dino jogar. Não, mas a diferença técnica de Roberto Dias pra Vitor, brincadeira, hein? É. Mas eu comecei no meio campo. Eu aplicava muita coisa que o Dino Samy... O Dino é craque. Eu vi o Dino jogar e eu ficava encantado, entendeu? Então, eu procurei aprimorar. Peraí, senhor mano, eu tô colocando aqui na revista do São Paulo, porque o nosso querido Otávio Muniz falou. Olha, tá aí. Então, ali, os grandes quartos-sagueiros da história do São Paulo. Então, o primeiro é Rui, Roberto Dias, Dom Dario Pereira, o Ricardo Rocha, o Ronaldão querido que tá em Campinas e o Valber. O Valber jogava muito, mas matou 30 mães, 40 pais, 70 sogras. Chegava atrasado no treino todo dia. Agora, nessa relação aí, o primeiro é o Dias, segundo o Dario Pereira, apesar que Rui, Bauer e Noronha também... Aí entra no setor de lenda, aí é difícil isso, né? Rui, Bauer e Noronha é lenda. O Vitor, o Vitor poderia entrar... Não, o Vitor não. O Vitor não tinha talento. Agora, o Dino Samy era gênio como você. Mas o Dino era volante como você. Antigamente, era muito mais difícil se jogar, porque existiam muitos jogadores técnicos. Eu vi na época da seleção brasileira, um treinador, ele tinha apenas Rivelino, Gerson, Admir da Guia e Dersio Lopes. Ele tinha que convocar dois. Quem? Entendeu? Então, e hoje em dia, onde nós temos a dificuldade do futebol brasileiro, é no meio campo. Desses aí não tem nenhum mais. Entendeu? Então, o que eu acho... E você marcava exatamente esses jogadores, porque você começou no meio campo. Eu comecei no meio campo, até que em um jogo contra o Santos, o Pelé quebrou a perna do Procópio. Foi 6x3 pro Santos. 6x3 pro Santos. O Pelé quebrou... Que ano foi? 63? O Pelé... É, 63. Foi na duração dos refeitores do Mourão. Não, 63 foi quando o Santos fugiu de campo. Não, não. Ele foi 61, 62. Acho que foi 62. Foi. Foi no dia 15 de agosto de 63, sexta-feira santa, dia de Nossa Senhora Aparecida, sexta-feira à tarde no Pacaibu. O São Paulo jogou com Suli, Deleu, Beline, Jurandir e Uzo Neri, Roberto Dias e Benê, Faustino, Cecília e Partines, Pagão e Sabino. Milton, sabe o que eu gostava? 4x1 pro São Paulo. Cada um fez um gol, já morreu. Faustino, Pagão, Benê e Sabino. O único vivo do ataque não fez gol. O Santos jogou Praga. Cecílio Martins, que trabalha em Itaipu, no lado do Paraguai. Nisso aí, você não discute comigo, porque eu chorei, eu tinha 12 anos, o Dias jogou muito, o Pelé e o Coutinho foram expulsos no primeiro tempo, no segundo tempo, a parecida do Raul e o Pepe simularam a contusão. 15 de agosto de 63, sexta-feira santa, dia de Nossa Senhora, sexta-tarde no Pacaibu. Eu não me lembro desse jogo, mas eu me lembro do jogo da inauguração dos refletores do Morumbi. Que ano foi isso? É, o jogo do Procópio foi um jogo no furo. Que foi depois. Então, é que tá, eu fiz uma pesquisa uma vez na Folha de São Paulo, me parece, o Dias também tá achando, que o jogo foi em 62, e não em 63. Não, o do Procópio. Agora o 4x1 foi em 63. Então, é esse que eu tô achando que foi em 62. O Santos foi um lateral chamado Aparecido. Aparecido que não voltou pro segundo tempo. É, o Pepe e o Dorval simularam a contusão e o Coutinho Pérez foram expulsos no primeiro tempo. O Aparecido só jogou no Santos em 63 ao lado de um cara chamado Hamilton. Quanto a isso, eu sou professor, você me desculpa. Quanto a sua memória, a gente não tem dúvida mesmo. Eu só fiquei um pouco balançado porque eu me lembro quando o Santos, quando teve a inauguração... Eu tô dando a data, 15 de agosto de 63. Porque na inauguração do refletor do Morumbi, o Santos ganhou do São Paulo de 6 a 3. E eu me lembro... O jogo do Procópio. E eu me lembro... 6 a 3 foi quando o Pelé quebrou... Foi nessa época. Eu comecei a jogar de quartos sagueiros, a pergunta anterior. E eu comecei a jogar de quartos... Porque eu tava jogando no meio campo. E nesse jogo, eu recuei. O Procópio saiu e eu recuei pra quartos sagueiros. E aí eu fiquei de quartos sagueiros. Foi o Oswaldo Brandão que me colocou. De quartos sagueiros. De quartos sagueiros. Aí eu comecei a jogar de quartos sagueiros. E qual que você preferia jogar mais? Eu de quartos sagueiros. Eu acho que eu era mais tranquilo de quartos sagueiros. No meio campo, eu avançava muito. Eu era um jogador muito vibrante. E no meio campo, o jogador precisava ser mais consciencioso. Tranquilo. Tipo Admir, tipo Gerson. Sabe? Pra comandar o jogo. E eu queria chegar logo no... Mas você fazia o papel do volante, né, Dias? Eu fazia o papel do volante. Jogar um pouquinho mais atrás, né? Eu fazia o papel do volante. Tinha os pontos, as pontas, né? E eu fazia o papel do volante. Depois você foi... Eu entrei no lugar do Dino Sani. Quando o Dino Sani foi pra Itália, eu entrei no lugar do Dino Sani. O Dino foi pro Milan, né? Milan. Milan... Quem, quem? O Dino Sani. O Dino jogando o Boca Juniors. E depois foi pro Boca. Foi pro Milan. Foi pro Milan. É primeiro no Boca. 63 tinha Guedes e Davi e Tred Maldini pela Gale e Trapatone. Ou Dino Sani ou Benítez, um peruano. O ataque tinha Mora, Lodete, Mazola, nosso atafiro, Gianni Rivera e Amarildo Fortunato. Técnico era Luiz Canilha. Deixa eu botar uma foto aqui, Otávio Muniz, no plasma da Panasonic. Porque assim a gente, em pílulas com o Mário Quaranta, a gente vai colocando aqui um pouco da história do São Paulo Futebol Clube. Entendeu? Tá rolando lá na tela quem assiste o programa, quem vê o programa. Muito obrigado a vocês. Ó, Guarapari, essa praia maravilhosa. Aliás, vocês do Espírito Santo, tinham que dar Guarapari pra nós de Minas Gerais, que não precisam de uma saída pro mar. Vamos ver aqui. Cláudio Deodato. Fecha aqui, Mário Quaranta. Isso. Cláudio Deodato, Terto, Roberto Dias, Eduardo Buquerque. Eduardo, ele jogou no 62. É de Sergonha e o Picasso. O ataque tem o Paraná na ponta direita. Zé Roberto, Teia, que tá com a cabeça branca. Hoje tá no meu site, miltonnives.com.br. Essa maioria desses pessoal aí, pra ver como é que eles estão, senta no meu site em que filou. Que fim levou. Teia, Nenê Peito de Pombo e o Babá, que é o Roberto. É o Nenê Boteco, né? O Nenê Boteco. É o Nenê Peito de Pombo, mora em Sorocaba. Quem que é o, na posição de ponta direita lá com o Paraná, como é que chamava a minha magista? Osvaldo. Osvaldo Sartes. Quem que é o ponto esquerdo? Osvaldo Sartes. Osvaldo Sartes. E o ponto esquerdo? O ponto esquerdo é o Babá. Babá. Que cidade é esse? É o Pacaembu? Isso aí é Morumbi em construção. Morumbi em construção. Porque primeiro construíram uma partezinha, aí nós começamos a ter jogos lá. E depois foram construindo. O meu, eu tava conversando com o Roberto Dias nos batidores aqui e grande parte da história dele, obviamente, da minha parte foi consultada. Eu nasci em 64, portanto não vi o Roberto Dias jogar tanto assim. Mas aí ele tem uma história interessante que é como ele foi parar na seleção olímpica de 60. Porque ele foi a Roma jogar. Em Roma. Ele foi a Roma jogar, o Jeff era daquela seleção. Conta como é que você foi parar naquela seleção. Eu era do infantil de São Paulo e passava por juvenil. E o treinador da seleção olímpica era o Vicente Fiola. E eles treinaram no Morumbi. E o Fiola pediu pra mim completar o time reserva e tal. E o rapaz, o médio volante quebrou a perna. Não, tal de Salomão, do Vasco da Gama. E eu acabei entrando. Eu fiquei no time titular. Acabei indo pra... Jogando de médio volante. Acabei indo pra Roma. E acabei jogando as partidas. Nós estivemos falando até dos resultados. 5x3. Perdemos a Itália. Ganhamos a Tcheco-Lová. Você fez dois gols contra a China. Eu fiz dois gols contra a China. Isso foi em 1960. Então, foi um negócio muito rápido. Eu passei do... No meio do campo era Dias e Gerson? Dias e Gerson. Ele começou... O Gerson era um dos... Porque não podia ter contrato assinado. O Gerson tinha contrato... Senão não podia disputar a Olimpíada, né? É, senão não podia disputar a Olimpíada. O Gerson tinha contrato de gaveta. Ele já era do Flamengo. Flamengo, Flamengo. É, o craque do Flamengo. Ele já era do Flamengo. Ele já tinha jogado, inclusive, alguns jogos. Entendeu? Era a figura máxima da nossa equipe. Eu não lembro dos jogadores... Você não lembra de uns 3, 4, de 60 aí? Eu lembro o goleiro Carlos Alberto. Carlos Alberto Cavalheiro? É ele mesmo. É esse mesmo. Do Vasco, o português já morreu. Exatamente. Eu lembro do... Do... O Jonas. O falecido Jonas de São Paulo. O Jonas aponta. Jonas. Ele era do São Paulo Cibbol Clube. Depois faleceu, porque teve que amputar a perna, né? Logo no início da carreira dele. E... Só. E eu não lembro mais nenhum. E o Jeff, né? Sabe quem que amputou a perna outro dia em Jaguariúna? Não. O grande amigo teu, que era volante também. O Badeco. O Sudaco. Sudaco. Eu encontrei o Sudaco no Morumbi, a questão de um mês, um mês e pouco. Eu acho que foi em janeiro. Que... É, mas amputou a perna agora. O Sudaco jogou na época do Saltão, Zoé, Vadinho, Peter. O São Paulo todo ano... Quem que jogou na Olimpíada de 60 no jogo que desclassificou o Brasil? Ah, eu marquei o Rivera. Que 10 anos depois ia ser. Que 10 anos depois seria... O Brasil perdeu 3x1, Zoé. Perdemos 3x1. 10 anos depois o Brasil iria se vingar na cidade do México. É isso. Inclusive, por que essa mesma geração. O Sr. Mani, quer dizer... Vem cá, Dias. Vem cá. Fica comigo aqui um pouquinho em pé aqui. Porque eu tenho... Nunca joguei pro Carinho nenhuma... Mas eu tenho 1,90m. O Roberto Dias é considerado o jogador de maior impulsão. E baixinho. Quer dizer, ele não encolheu. Porque o homem não encolhe. O homem até morre, né? Mas não encolhe. Você tem 1 e quanto? 1,72m. Então, ele era baixinho pra corte zagueiro. E o Pelé falava... Ele tinha muita impulsão. Ele não me dava pontapé. Ele se antecipava. Porque todos os jogadores do teu tempo... O próprio César Maluco estava dizendo aqui outro dia... Que eles gostavam de infernizar o Jurandir. Porque ele não tinha a tua habilidade. Mas com o Dias não tinha negócio. Porque o teu segredo, além da impulsão, era a colocação. Você se antecipava até o Pelé. Eu acho que a antecipação... Isso, o Pelé, foi o máximo. Ele sabia o que ia acontecer. A gente tentava adivinhar. O Pelé sabia. Mas o que que é? Você tá no ar aqui. Esse aqui é o Forlã, não é não? Ah, não. Esse gol foi que... Eu fiz contra o Palmeiras. Ah, é? O gol que você fez no Leão, de falta? Foi, foi. O célebre gol que o Leão mandou abrir a barreira. Eu fiz assim, ó. Não quero barreira. Pode abrir porque não tem pra ninguém. Não vai fazer gol nunca. Mas sabe o que aconteceu ali? Olha que honestidade. Quer ver? Ele vai falar. Não, não. Aconteceu ali o seguinte. O ponto à direita vinha, o meia saía, o centroavante caía, o outro entrava, o outro não sei o quê. E eu fiquei bem longe da bola. Eu não sou de ficar longe da bola. Eu costumava chutar bola colocada. Então eu parti pra bola. Mas não tem ponto entrando, não tem meia saindo, não tem nada. A jogada embananou tudo. Então quando eu cheguei na bola, não tinha, não podia fazer aquela jogada. Porque eu ia bater de curva pra lá, não sei o que ele tá. Então eu bati forte e ela saiu dessa, mas beirando o gramado, sabe? E o Leão, quando ele quis partir, já era tarde, porque a bola entrou. Senhor Mano, olha que honestidade. Isso ele me contou na Jovem Pan também. O cérebro gol dele, porque o Leão era badalado da seleção. Leão, sim. Era metido, né? O Leão metido, mandou abrir a barreira. Ele me contou. O que ele tá falando aqui é que, entre aspas, ele fez o gol sem querer. Porque ele ia cobrar. Ele nunca foi de chutar forte. É colocado. Não, ele é muito longe. Então tinha uma jogada ensaiada. Ao invés de, porque ninguém saiu ou nada, quer dizer, ninguém entrou. Aí ele pegou, ah, vou chutar. Não tinha outra, e chutou e fez o gol. Ele tá dizendo que o Chicão, o Chicão não tava nessa parada também, o médio volante, parece que falou com você, ou foi um pouco antes. Você falou, ah, chuta, seja o que Deus quiser. O cérebro gol dele, o gol de entrada do Mundial. O cérebro gol dele tá dizendo que não tinha uma alternativa, o gol chutando. Mas aqui, volta no plasma, meu caro Mário Quaranta. Aí é a comemoração do cérebro gol, então. Aí é a comemoração do gol. É o Forlana, no fundo. Mas você tá voando ali. É, eu tinha uma grande, eu treinava muito, né? Eu treinava muito. Tá aqui mancado. Como é que é, Muniz? O Carlos Caboclo tinha pouca moral no São Paulo. Não, não é, isso era o café. Era propaganda no café. Dá uma olhada ali, ó. Olha aqui, ó, Paulo Morsa tava aqui, ó, o Paulo Morsa aqui, ó. Você pode ver bem aqui no plano. Senta lá de novo, Roberto Dias, eu te interrompi. O jogador antigo, né, que eu fico louco, eu fico demais. Já vi, já vi, já vi. O Dias, mas explica de novo, por que que o Pelé falou que você tinha a melhor impulsão e a melhor colocação? Você se antecipava até o Pelé, por favor. É, porque o que eu acho num jogador de defesa, principalmente eu que não era, eu não podia, eu não saltava muito, então eu tinha que ter boa colocação. E eu treinava, porque dizem que nasce com a pessoa. Tudo bem, as coisas nascem com a gente, mas a gente aprimora, a gente simplifica as coisas, né? E eu realmente, eu treinava muito, eu treinava bastante, e eu fiquei com um tempo de bola ótimo, entendeu? Quando um, um, claro que acontece de um jogador vir pra cá e você correr, que a bola vai vir aqui. De repente ele mete uma trilha, ela vem aqui. Acontecia muito isso. Mas normalmente eu adivinhava onde ia a bola. Tá vendo? Vamos mais uma foto aqui no plasma da Palacenca. O meu, só falar um negocinho dessa foto. Eu vou colocar mais uma foto e aí depois você pergunta. Esse é o Renato Gaúcho, lateral direito, né? É, o Renato Gaúcho. O primeiro Renato Gaúcho famoso veio do Grêmio, porque antigamente era Toninho II, Geraldo II. Esse rapaz começou com essa história de Renato Gaúcho, Toninho Pernambucano, Benedito Sergipano, Beline, a lenda Roberto Dias, Jurandir de Freitas e Marília que mora no céu. Esse aqui é o Deleu? Tenente. É o tenente que veio do Metropólico de Criciúma que morreu, coitado. Era motorista de caminhão e infartou. E Suli Cabral Machado, que é médico veterinário de pelotas. Tá tudo no miltonneves.com.br e na sessão que enfim levou. Esse ponto à direita não é o Valdir? É o Valdir. Valdir Birigui. Ele jogava na ponta esquerda. Amputou a perna também. Amputou a perna. Nossa. Outro dia. Zé Roberto Marques. Não, não. O Valdir Birigui, ele operou a perna. Ele anda de cadeira de roda. Ele teve uma operação de quadril, coisa assim. Mas não putou não. Zé Roberto Marques está em Serra Negra. O Prado recebeu cinco tiros na barriga. Ele teve cinco tiros na barriga outro dia, no assalto, né? Ele teve uma lotérica. Uma lotérica. E aí eu falei, e aí Pradinho, você não morreu com cinco tiros na barriga? Não, eu sempre fui rápido. Eu sempre escapei de deck violento, então eu escapei dos tiros também. Deus meia. Esse meio esquerdo, o ponto esquerdo é o Paraná. Quem é esse meio? Walter. Walter. Walter? É. Não o Walter Zunzum. Não, não o Walter Zunzum. O Walter Zunzum era na ponta direita. Era na ponta direita. É, esse. Esse eu não lembro. Olha o campo. Olha o Pacaemussa e cabia mais um gato. Esse é Pacaembu, não tem o que discutir. Olha o Pacaembu. É onde fica a cadena laranja, o fundo laranja. Mas esse Walter eu não lembro, viu, meu caro Dias. É, esse. Ele jogou pouco tempo no São Paulo, né? Porque o São Paulo antigamente, na época, era quanto vale? Um milhão. E esses dez aqui? Um milhão. Então, vem os dez. Era assim, sabe? O São Paulo. E não é que não eram jogadores, atletas. Eram bons, ótimos. É que até se ambientar em direito no São Paulo, levava um tempo. E o São Paulo não dava tempo pra ninguém. Gastava muito dinheiro com cimento, com tijolo, com ferro. Exatamente. Mas essa é uma história, porque toda referência que você pega do futebol da tua época, e eu fui levantar o seu currículo completo pra poder participar do programa. Aliás, um detalhe aqui, a revista Placar, da qual eu sou colecionador desde o número zero, Milton Neves, dizer que o Almanac dos Cracks, última edição, tem a data de nascimento do Roberto Dias errada. O Roberto Dias nasceu em 43 e não em 38, como consta no manual, no Almanac dos Cracks. A Placar vai ter apenas um erro de grafia, mas vale... Mas fale, fale das virtudes da Placar, porque só falar dos defeitos não vale, né? Não, eu acabei de dizer aqui que eu sou colecionador desde o zero, então eu não preciso falar de nenhuma outra virtude. É uma bíblia esportiva. É a bíblia esportiva, todos têm que ter, mas essa história que o Milton falou, de que o São Paulo não ganhava nada, que queria construir o estádio. E aí, fala dessa época, porque tem muita gente curiosa. Dias, aliás, o Jim Lopes chegou uma vez lá, um técnico que falou assim, dê-me mais dez dias que eu farei do São Paulo campeão do mundo. É, isso... Jim Lopes. É, isso aconteceu, primeiro foi como piada, mas realmente essas palavras foram dicas. Mas sabe o que acontece? Não é que esses jogadores que vinham para São Paulo, eles tinham, todos tinham qualidade. Hoje tem jogadores que vieram para São Paulo, demoraram um ano, dois anos. Eu cito, por exemplo, o Dario, o Careca. Não, mas esses vieram para o São Paulo rico, o Morumbi construído. Mas mesmo assim, o São Paulo esperou um ano, um ano e pouco, para ter esse jogador. O próprio Pedro Rocha, demorou. O próprio Pedro Rocha, o próprio Pedro Rocha. E antigamente era assim, mas os jogadores que vinham para São Paulo, tinham que render no dia seguinte, entendeu? Então, na festa de São Paulo, em janeiro, que eles prestigiam os jogadores antigos... Muito bonita essa festa. Nossa, eu conheci oito goleiros, que eu joguei com oito goleiros. Quer dizer, é um negócio inacreditável. A festa jogou com o Sully, Vanderlei, Picasso, Fábio... Fábio... Lembrei de quatro. Quatro. Raul, Guilherme Plasma. O Raul, o Poi. Poi, seis. Entendeu? Entendeu? Sérgio Valentim. Sérgio Valentim. Pásco Alim. Deu oito. Então... Pásco Alim está com 180 quilos em Ribeirão Preto. Ele já tinha tendência... É da Prudentina, né? Não, ele bota fogo em Ribeirão Preto. Bota fogo em Ribeirão Preto. Jogou no Santa Cruz também. Então, o São Paulo era assim, o São Paulo tinha que ter resultados imediatos. E não era... A torcida queria... O São Paulo queria, por causa de construção do Morumbi... Você está muito bonzinho, Dias. Você era um gênio, jogava sozinho. Você tinha que jogar com o Sully, Deleu, Penáquio, Sauton e Tenente, Zoé e Vadinho, Walter Zumzum ou Peter... E na ponta esquerda tinha a Genor, a Diber. Era duro, pô. Mais uma foto aqui, senhor mãe. Aí eu passo para o senhor, senhor mãe. Newton de Sordes, cujo filho é prefeito de Bandeirante no norte do Paraná. Fecha no plasma aqui, Mário Paranda, por favor. Isso. Newton de Sordes, nosso campeão do mundo de 58. Quem é esse morenão aí? Segundo, hein, meu caro... Dá licença. Esse segundo eu não estou. Está o Ribeirão, terceiro. Deleu. Ah, é o Deleu, que é oficial de justiça em Curitiba. Ribeirão, mora no céu. O quarto eu não consigo identificar. O careca é Luiz Valente, veio do Curitiba e do Prudente. Sully e Serrone. Quem é o quarto em pé ali? Chega aqui no outro monitor. Chega aqui para mim, que aqui tem uma imagem um pouco melhor. Bebê, quem que é esse cara aqui? Esse aqui não é o Leal. Não. Esse, o ataque é Faustino, Gonçalo, Benê, Baiano e Sabino que morreu. Só faltou aquele em pé. Volta lá, por favor. Pode falar, caro senhor Mário. Não, eu ia perguntar para o dia exatamente sobre esse período do São Paulo ruim, né, onde ele era o grande expoente do time São Paulino. Se isso não te prejudicou em termos de Copa do Mundo. Se o São Paulo na época tivesse um time um pouco melhor, a ponto de você ter conquistado alguns títulos, talvez você pudesse ter participado da Copa de 66 e até mesmo de 70. Você acha que isso de repente ajudou? Não, eu concordo com você. Não por causa dos companheiros, eu jamais falaria isso. Mas é por causa da falta de títulos. A gente não conseguia títulos, não conseguia nada. Entendeu? Nem libertadores, nada, nada, nada. Nem tivesse a Brasil, né? Não, em 67, por exemplo, nós perdemos o campeonato para o Santos, entendeu? Foi a única vez que eu disputei um título. Depois em 70, que eu graças a Deus joguei todas as partidas, entendeu? Mas o São Paulo, o São Paulo, ele tinha que ser campeão. Mas principalmente a construção do estádio. Que hoje ele não faria esse estádio nunca. Aliás, clube nenhum brasileiro tem condições de construir um estádio como o São Paulo, né? Então, eu acho que... Olha o Morumbi, olha o Morumbi, olha o Morumbi Dias. Olha o Rivelino aqui, ó. Olha o Morumbi sendo feito, ó. Olha aqui, olha o Ferrari que veio do Camargo. Olha o Picasso ali, olha o Roberto Batalha. Brincadeira. Está dizendo que... Está o Clodoaldo, o Tavares e o Santana. Quem que... é o Flávio aqui, ó. Você tem um lance com... Rildo, está o Clodoaldo, esse aqui é o Babá. Ele dizia que ele é um paulista, né? Olha que maravilha, olha que maravilha. Volta essa imagem enquanto o Dias fala. Desculpa, Dias. Não, não. Você viu o Morumbi, estoca teu coração. Porque você foi o primeiro pedreiro do Morumbi. Fui mesmo. Eu... Eu nunca fui multado no São Paulo, né? Eu nunca recebi uma multa. Quer dizer, eu não posso dizer que tem um tijolinho meu lá. Porque eles não compraram nenhum tijolo com o meu dinheiro, né? Entendeu? Mas quando eu comecei no São Paulo, não tinha degraus nenhum. Era só o campo, porque primeiro fizeram o campo e depois tinha... Nelson Coruja. É. Era um vale o São Paulo, né? E... Que beleza. Eu dou graças a Deus ter conhecido São Paulo, ter frequentado São Paulo, ter jogado pelo São Paulo. E continuo no São Paulo até hoje. Porque realmente... Eu não sei se teria a mesma sorte. O Santos... Mil vezes tentou te levar. O Santos tentou mil vezes. Mas... Era complicado. Eu queria, talvez, ir para o Santos. Disputar excursões, Pelé e companhia. Aí você teria ido para a Copa. Não, mas... Aí provavelmente eu teria ido para a Copa. Mas acontece o seguinte, eu teria que dar uma de migué e dor aqui e dor ali. Porque médico nenhum pode dizer que você tem a dor. Você diz que não dormiu bem à noite, qual é o problema? Nada, né? Entendeu? Mas eu não. Eu cada vez me esforçava mais pelo meu São Paulo. E... Felizmente, eu acho que eu fiz a coisa certa dentro da minha consciência. E Otávio Moniz, o Roberto Dias joga no time do Castilho, do Damiraguia, do Zito, do Pelé, do Newton Santos, do Pinheiro, jogadores de um time só. A gente estava conversando sobre seleção brasileira. E eu vou dizer mais uma vez que eu, elogiando a revista Placar, foi lá que eu fiz a consulta. E lendo a história dele durante a passagem dele na seleção brasileira, duas questões. A primeira, você, como a gente acabou de comentar aqui, largou do meio do campo para vir para a quarta zaga. Quando chegou no final de 68, você disputa a última partida pela seleção e depois não volta mais. Você já me disse que machucou. Queria que você falasse isso. E quem sabe, na continuidade, 70 apresentou um quarto zagueiro improvisado. É. Imagina se você tivesse continuado da seleção. Pois é, absurdo. Piazza. Eu estava na ponta dos cascos. São Paulo é o campeão bolímpico. Não, não só ele. Podia ter jogado a Copa. Não, não só ele, mas o Joel Camargo também era mais jogador que o Piazza. É um absurdo aqui. Eu disse isso na Bandeirantes, eu falei isso para o Zagallo. Falei, Zagallo, eu te cumprimento pela seleção de 70. Não tem nada a ver a sua seleção contra o Saldanha. É uma mentira. Quem disse que teve, que você só deu continuidade. Não é verdade. Ele mudou até o sistema de jogo da seleção. Mas eu acho que o grande erro que você cometeu foi não ter colocado um quarto zagueiro que o Brasil tinha. Olha a imagem, Roberto Dias com o macacão da seleção, mas isso aqui é foto. É, eu sei, meia, 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 mais ou menos. O Rio do segundo, Roberto Dias e Renato Gaúcho. Paulo Borges. Não, não é, não. Quem é o primeiro ali que eu não estou entendendo? É o Birajara, o goleiro do... Bota a ponta de cara. O primeiro da esquerda, o Birajara, o goleiro, vou brigar com você, mas não é. Esse não é o Birajara. É o Rio do, é o Roberto Dias e o Renato Gaúcho. O primeiro à esquerda ali, eu não estou sabendo quem é, não. Quem é o último ali sentado de Jesus Corinto? Não, o último à direita é o Renato Gaúcho lateral direito. Bate a pênalti. Aliás, ele bate a pênalti, ele estava de costas para o goleiro e para a bola. Aí quando o juiz apitava, ele virava e batia. Era um jeito que ele tinha. É, todo especial, é. Então, Renato, o primeiro à direita, depois é o Dias, depois é o Rio do primeiro, não sei quem é, mas o Birajara não é. O goleiro do Bangu, o Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Ocimar e Jaime, Paulo Góes, Cabral. Ou era um centroavante, centroavante do... Eu acho que é Bianchini. Bianchini. Esse rapaz é o Bianchini, centroavante do Bangu. Do Bangu, centroavante. Bianchini. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não joguei nada, mas eu lembro, eu assisti a tudo. Mas eu não interrompi o Dias, eu fico falando que eu ia falar da saída dele da seleção. Não, não interrompi. Foi em 68 o último jogo e depois ele não jogou mais. Não, realmente eu dizia que de jogar na posições de quarto-sagueiro, médio-volante, realmente me atrapalhou um pouquinho. Porque, por exemplo, em 66 eu fui convocado e eu achava, eu particularmente no meu íntimo, eu achava que eu tinha condições de ir, certo? Bom dia, se eu tenho que te interromper de novo, porque agora a imagem da TV Record de 1900 e qualquer coisa, isso é o Dorval. Nós estamos vendo um Santos e São Paulo exatamente no Morumbi em construção. Então eu queria ver, se você assistiu um pouquinho aí, o Pelé, olha o Pelé. Eu queria ver se o... O Agenor eu já vi ali na ponta esquerda. O Pelé passou pelo Agenor. Olha o Pelé como é que vem. Aqui o Dias aqui, não é você ali? É. Ah, o Baixinho. Mas não foi o que fez a foto não, foi o outro. Não, não, foi o outro. Quem que é esse 12 que fez a foto? O Camisa 12 me parece Nondas. Ou tem Aides e Abreu e o Zito. Entendeu? Olha o... A bola bate na trave. Laércio é o goleiro do Santos, né? Laércio é a Milânia. Ou tem Aides e Abreu. O Zito com a bola. Os espetaculares. Entendeu? São imagens que tocam fundo o coração. O Camisa 11 é a Agenor que vive hoje em Camboriú. Olha ele batendo a foto, ó. E aí segura Laércio, o carequinho é Laércio. Segura nada. Ah, foi gol, vazou, ele frangou. Laércio, Zanilani. E ali, quem que tá com a bola lá, rapaz? Gino Orlando, camisa 9. E quem que é o 4? O 4 não é o 4? Eu tava ali, ó. Eu tava ali ouvindo de DKV, Vemagre. Eu tô achando do Santos, que... Olha o Pepe, camisa 11, ó. Olha o Pepe, camisa 11. Nós temos um ouvinte, um telespectador chamado Pedro Boscato. Ele chegou dele, né? Ele me ajuda muito no outro dia, quando a gente põe essas imagens, porque ele identifica todo mundo. Porque o pessoal em casa identifica mais fácil, viu? É, mais fácil. Olha o Pelém. Esse negão aí não jogava nada. Eu cansei de ver esse. Olha o Poi, o goleiro. Olha o Poi. O Poi. Você viu o Poi? E ali... O João Riberto. É o Riberto. Riberto de Porto Feliz. A minha é Porto Feliz. Lateral direito, Odeleu. Camisa 7, me parece o Nondas. Cujo nome é Epaminondas. Epaminondas. É Epaminondas. Bora em Sorocaba. Santos e São Paulo. O goleiro achou que ele ia bater. O goleiro achou que ele ia bater e cruzou. É o Poi, ó. Lembrou a espinha do goleiro. O goleiro foi do Coutinho, né? Coutinho, provavelmente. O goleiro foi do Coutinho, provavelmente. Porque o Pelé cruzou. É o 9 ali. Olha o Poi no chão, olha lá. O Poi era o goleiro. Aqui o Riberto. Acabou de se levantar. O Pepe chegou. Chegando. Camisa 7 branco do Santos. Quem será? Não é o Sormani, não? Não, o Sormani era altão. O Angelo Benedetto Sormani. Olha o tempo, que espetacular. Você lembra? Aqui, ó. Camisa 8, Álvaro. Álvaro. Mostra essas chuteiras aí, meu caro Mário Quaranta. É bom até pro Dias falar como é que era a chuteira de Gaita. Pelo amor de Deus. A chuteira hoje, né? Olha aqui, velho. Bem, Dias. Hoje parece sapatilha, né? Era chanca, né? É. Vocês lembram da chuteira Gaeta? Não, eu lembro da chanca Gaeta. Olha lá, olha lá. Olha o Zito. O Zito simplesmente tá de sapato, meia. Essa imagem é espetacular. E uniforme. Ele não tinha colocado a chuteira. Massagista Macedo, olha lá. Massageando o Álvaro. Seria Álvaro, não? O Ramiro. Não. Aqui é o Pagão. É o Pagão. Aqui é o Pagão. Faleceu o Pagão, né? Faleceu. Morreu o Paulo César. O Urubatão. Esse aí não jogava nada. Esse não, esse era... Olha pra você ver que até o distintivo da camisa... Esse é o Mourão. Esse rapaz chamava-se Mourão. Até o distintivo tava desbotado. Tanto que lavava a camisa. Agora, Dias, qual era o segredo? Qual era o segredo pra marcar o Pelé? Já que você é tido por muitos como o jogador que melhor marcou o Pelé. Bom, primeira coisa... Ele era... Era muito difícil, sabe? Porque ele, durante as partidas, ele tinha mil coisas. Ele tinha percepção da jogada. Era muito difícil você pensar um segundo antes dele. Ele sempre pensava um segundo antes dele. Bola cruzada, por exemplo. Às vezes, você... Ele ia ameaçar ele pra frente, você ia... Ele ia pra trás e dominava no peito. Às vezes, antecipava e jogava. Era muito difícil. Agora, eu acho que pro Pelé... Uma vez eu fui falar, eu disse... Putz, que bobagem. Eu falei assim... O Pelé tinha um defeito. Não. Não. Eu quis de outra... Aí não deu mais. Os caras só guardaram que o Pelé tinha um defeito. Não era completo. O que eu queria dizer era o seguinte... Que o Pelé era um guindaste na subida. Quando ele parava a bola, era difícil. Ele, claro, ele te dibrava. Ele era muito habilidoso. Ele te dibrava. Mas dava tempo de você se recuperar. Principalmente eu, que era menor. Então, o problema meu todo... Era fazer com que o Pelé parasse a bola. Ele, com a bola dominada... Claro, ele ia me dibrar. Mete no meio das canas. Não tem importância. Recuperava. Entendeu? Ou um outro companheiro ajudava. Alguma coisa assim. Mas então... Eu acho que o Pelé... Agora, o problema todo de jogar contra o Pelé... Era bolas divididas... Bola cruzada na área. Ele era espetacular. Ele pensava um segundo acima de você. E esse segundo, claro, numa jogada na área... Olha aqui, ó... O Vladimir Antônio Zebini, que vem de vez em quando aqui ao programa... Querido Vladimir Zebini... Ele era um alto executivo da Fiat até recentemente. Tio do nosso primo, irmão do nosso Edu Zebini. Corta pra mim que eu tenho que contar essa história. Porque é o seguinte... O Roberto Dias... Era o maior jogador de São Paulo. Uma estrela. E o... E todo jogador estrela sabe como é que é, né? Tem cara que é mascarado. Tem cara que não é... E o Dias nunca foi. E o Vladimir Antônio Zebini, moleque, foi treinar no Morumbi. E chegou lá, ninguém deu bola. Ele foi... Chegou no Dias, que era simplesmente o número um do São Paulo. Ele falou, ajuda aí, porque eu não estou conseguindo treinar. O Dias pegou o Vladimir Zebini. Botou pra treinar. Cuidou dele. Ficou um mês treinando no Morumbi. Quer dizer, não deu certo porque não tinha tanto talento. Mas ele guardou aquilo no coração. O Vladimir Zebini não tinha nada. O tempo passou. A carreira do Dias acabou. E a carreira do Zebini subiu como um grande executivo da Fiat, do Banco Fiat no Brasil. Aí um dia ele soube pela Rádio Jovem Punk e o Dias deu uma bronca um dia no ar. Falei, como é que pode o Dias estar desempregado? Aí o Carlos Miguel Aydar, que te contratou a partir daquela, entre aspas, bronca que eu dei. Porque vocês tinham que pôr o nome no estádio Roberto Dias no Morumbi. Contratou. E o Dias pegou a agradecer o negócio todo e falou que as filhas também estavam desempregadas. O que que fez o Vladimir? Pegou a Roberta Dias Branco, a sua filha, porque a outra chama-se Vanessa. Samanta Dias Branco. Samanta. E a Roberta. E a Roberta, qual das duas que foi trabalhar com ele? Foi a Roberta. Aí o Vladimir falou, uma questão de gratidão. Pegou o currículo como executivo da Fiat, ele viu que realmente a menina se enquadrava naquele cargo vago. Falei, olha, eu tenho o direito de contratar quem eu quiser, de acordo com o currículo. Não vai contratar se não tivesse condição. Claro. E se é filha do Dias, eu tenho que pagar essa gratidão, porque a gratidão é a primeira virtude do homem em base em todas as demais. E a tua filha foi trabalhar com ele, não foi? Foi, foi, exatamente. Foi, aconteceu isso e ela trabalhou muito tempo lá. E ela já era mãe, tinha te dado uma neta e precisava trabalhar. Então, um neto, né? É. Que o Rodrigo e o Matheus, meus dois netos, cada filha me deu um neto, né? E, entendeu? E a Samanta e a Roberta. Entendeu? Mas essas são passagens que a gente não esquece. Eu não esqueci nunca mais também. Eu agradeço ele até hoje, que naquela época... E, realmente, de entrar no São Paulo, você teve, você deu aquele empurrão, que sem aquele empurrão eu não teria entrado lá dentro. Mas olha a humildade do cara, quer dizer, e um pé de chinelo de Muzaminho, o cara construiu o Morumbi, esse homem é parte da história do São Paulo. Você acha, e você vê como é que esses dirigentes brasileiros são absolutamente injustos com seus craques? O Roberto Dinamite, ele não jogou nada no Barcelona. Anualmente eles fazem festa lá, eles mandam a primeira classe pra ele, pra esposa, ele fica lá uma semana, todo ex-jogador. O Dias, o estádio lá, com todo respeito, é claro, a Cícero Brompeu do Toledo, tinha que chamar Roberto Dias Branco. E um pé de chinelo, que tive que influir, pra ele ser contratado. Mas eu acho que hoje a diretoria do São Paulo tá um pouco diferente do que antigamente, não tá, Dias? O pessoal hoje, ou não? Mudam os homens e alguns vêm com pensamentos negativos. Ou pelo menos eles não conseguem ter pensamentos positivos em relação ao futebol profissional. Porque cada ano muda o profissional, os profissionais mudam. Hoje em dia, até tava falando da chanca. É tudo, tudo muda, tudo muda. Então, eu sempre agradeço ao São Paulo, os homens que o dirigem, que às vezes podem ter ideias ruins, boas, não sei. Mas o São Paulo Psebol Clube é uma instituição fenomenal. Agora, eu queria... 16 anos de São Paulo, né, São Paulo? 16 anos de São Paulo, sem relação profissional... O senhor, eu posso pedir aquela foto do Dias pulando com o Forlã no fundo? Só pra dizer uma coisa, são 16 anos de São Paulo nessa volta, com o empurrão do Milton, e sem relação profissional de carteira. Só pra deixar claro aqui, que foi o que ele me contou aqui no bastidor, é uma relação de confiança. Ele cumpre horário, não tem carteira assinada, até porque ele é aposentado, e ele vai dizer daqui a pouco por quê. Quer dizer, essa é a relação de São Paulo. Você cuida da recriação dos filhos de sócios, né? Sim, exatamente. Eu cuido da recriação, eu e o tertuliano, o Terto, e nós trabalhamos na parte social do São Paulo Psebol Clube. E eu já conversei com vários sócios de São Paulo, que eles dizem pros seus filhos e netos, quem está perto de você, meu filho, e meu neto, é o grande Roberto Dias. Você tem que levantar a mão pro céu, moleque. O pai fala pro filho, e o avô fala pro neto. Fala, senhor mãe. Então, na hora que apareceu aquela foto lá do Dias vibrando aquele gol contra o Palmeiras... Aí o São Paulo campeão de 70. Naquele, naquela, nesse jogo que você fez o gol de falta contra o Palmeiras, não foi o seu primeiro jogo depois do seu problema, Gadeco? Foi, foi. Então na hora eu queria ter feito essa menção. Eu joguei contra a Perroviária, eu joguei contra a Perroviária, como eu expliquei, aquele que me colocaram, eu tive que sair correndo pro vestiário, e depois de ficar dois anos parado, né? Aí eles me examinaram e tal, me liberaram. E depois eu fiz no final do jogo. Depois teve o jogo contra o Palmeiras. O segundo jogo. Conta um pouco pra gente desse teu problema cardíaco. Como é que isso... Eu em 70, eu joguei todas as partidas. Nós somos campeões, né? Em 70. Em 71, teve um amistoso no início do ano. Eu fui jogar e me senti mal. Me senti... Você tinha quantos anos? 28 anos. 28. Começou, eu sou de 43, começou a me queimar aqui o pescoço, aqui, uma dor. Aí eu fui pro hospital e lá eu tive um infarto. Entendeu? Lá eu tive um infarto, fiquei dois anos parado. Fiquei dois anos parado. Foi na época da seleção brasileira que eu provavelmente eu teria ido. Entendeu? Porque eu tinha sofrido antes um afundamento no frontal, que me afetou muito, em 69, com o artime, né? Entendeu? E eu fiquei quase um ano parado. E depois eu tive esse problema do coração, aí eu fiquei parado até 73. Aí eu voltei a jogar, joguei, jogava legal, normal, porque eu nunca deixei de parar de treinar. Você fez cirurgia? Não, não fiz cirurgia, só com medicamentos e parar de cigarro. Você fumava muito? Eu fumava muito. Mesmo no seu atleta? Até hoje eu ainda dou minha estragada. E o que que o Armando Marques tá falando pra você ali? Se o Roberto não dê pontapé, nem precisava falar, né? Não, não precisava, não. Quanto a isso... Mas era uma mala, Armando Marques? Não, eu, 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 sabe que eu respeitava pelo comando que ele tinha nos, nos... Porque são, são 22 pessoas decidindo talvez futuros, a vida dele, o dinheiro de dar uma comida pro seu filho. Então são, são, é muito difícil ser o árbitro. E ele comandava essa turma e sempre com muito prestígio. O dia, se o rigor físico do futebol fosse o de hoje, o que que teria acontecido com você? Porque a gente tava conversando lá atrás. Se hoje fosse... Você falou, bom, aquele tempo era moleza, a gente fazia 10 polichinelos, aquecia, tava pronto. É, porque se, é, se hoje em dia, não aconteceria comigo o que aconteceu. Porque eu teria tido uma preparação ótima. Hoje o jogador tá com uma dorzinha, põe uma máquina ali e já sabe. Não, tem que tomar isso, tomar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Antigamente, a gente ia jogar à tarde, de manhã, em jejum, acordava, ia pra uma sala, faziam alguns exercícios e depois o médico, quanto tempo você demorava pra voltar ao normal, o ritmo normal, a batida do coração. Era esse o nosso exame médico. O São Paulo, que depois de uns anos, que eu estava lá já, que começou a fazer no Instituto de Cardiologia exames de rotina, né? E a carreira dele não acabou por causa do problema, que depois ele voltou a jogar, foi a Brasília. Eu joguei no... Até tava dizendo pra ele que eu tenho... Jogou no México, não jogou? Joguei no México. Eu tenho uma camisa, eu tenho uma camisa do time que ele jogou em Brasília, por incrível que pareça, eu não sei como aquilo foi parar na minha coleção, mas certamente coisa do meu pai, uma camisa do seu UB. Olha teu pai ali, olha teu pai, Otávio Muniz. É, exatamente. Previstando a tia Jorge Cuba. É isso mesmo. É. Isso não tem, você não faz isso comigo assim, aqui o Santos, aqui o Getúlio. Porque eu não tenho problema no coração. Manga do Lê, que já morreu. E posso adquirir. Olha o Fiote, que já morreu também. Não, volta naquela imagem, mano. Pelo amor de Deus, que eu nunca tinha visto, mano. Olha, Augusto da Silva Saraiva subindo ali, Lárcio Zé Milani. Ah, negócio maravilhoso. Pode fazer isso aí. E eu indijo, entre aspas, aqui, ó, bota a imagem de... Eu não quero ver antes. Eu quero ver ao vivo aqui. Entendeu? Nessa sexta-feira. Desculpe, mas eu fico emocionado com essas imagens da Rede Record. Miraculada, sem mais... Volte, porque nós vamos mostrar. Aqui está Otávio Moriz. Esse aqui é Modesto Roma. Volta aqui no plasma da Panasonic. Segura, Marinho. Só um pouquinho. Segura isso aqui. Esse careca aqui, ó, com cara de papa, com careca de papa, é o Modesto Roma. Otávio Muniz, a tia Jorge Cury, aquele negro na frente do Pelé, chama-se Fiote, já morreu, teve a perna amputada também, voltou o Antim. Tá tudo no meu site, no quefinevou, miltonleves.com.br. Agora solta. Tá vendo? De costas ele... Olha Otávio Muniz. Olha o tamanho do microfone. Otávio Muniz, o pai do nosso companheiro aqui. O nome dele era Leandro Brum, trabalhava comigo aqui nos estúdios Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, e a tia Jorge Cury, deputado federal, o presidente do Santos, que já morreu também. Essa imagem é maravilhosa, fantástica. Ninguém tem preço. Otávio Muniz, tá aí o seu pai na tela da Rede Mulher no Brasil inteiro. Ó, milton, isso não tem preço. Eu tenho um arquivo pessoal dele em fotografia, eu tenho um site dedicado à internet, cujo nome é o dele, que eu me apropriei de maneira devida, porque ele me cedeu o nome. Mas eu não tinha nenhuma imagem de vídeo dele, e essa talvez seja uma daquelas que eu vou recuperar, se a Rede Mulher e a TV Record me permitiram. Olha, e esta orelha, a orelha no queixo do tia Jorge Cury, é a orelha do Pelé. A tia Jorge Cury. É a orelha do Pelé, a orelha do Pelé eu conheço também. Lembrar que o Muniz tá segurando aí o glorioso microfone sem fio da Rádio Pan-Americana, que tá escrito... Não, e dá uma olhada na elegância do Otávio Muniz, né? O repórter na época ia de paletó e gravata. Não, cobertura normal. Ah, errei a orelha, a orelha era do Coutinho. A orelha era do Coutinho. Ah, era o Coutinho, é verdade. Era o Coutinho. Espetacular. Ah lá. Marinho, você não tinha que seguir pra botar o dono da orelha, pegou mal pra mim. Eu falei que conhecia a orelha do Pelé e fui desmascarado. Muito bem. Agora, num milagre da televisão, eu vou dar um recado. Não, mas por favor, chame você, Fábio. Não, eu vou usar o meu óculos aqui, olha. Depois desse bate-papo extraordinário. O óculos fichístico. Com o Dias, com o Otávio Muniz e com o Milton Neves. Aliás, vamos ao recado do Milton Neves. Meus amigos da Rede Mulher, da Rede Família, da TV Cabralha, da TV Equatorial, um grande abraço pra todos vocês. Agora, o momento lupo. Pessoal, chegou o momento especial do nosso programa Golaço. É o espaço lupo de Araraquara para todo mundo. E hoje vou falar de meias e cuecas lupo. Ou seja, vou falar de qualidade, conforto, beleza, durabilidade comprovada e tradição. Porque não é de hoje que a lupo tem tudo isso. A lupo tem meias e cuecas para todas as idades. Quem usa meias e cuecas lupo está sempre na moda. Está sempre fashion. As meias lupo, por exemplo, tem modelos para todos os gostos e ocasiões. Tem a clássica, o nome já diz tudo. Tem o requinte da Refinata. Tem esportwear. Tem as esportivas, walk, speed, Reebok, Head Nose e NBA. E é isso aí. Quem usa meias lupo está naturalmente na moda. Com a linha de cuecas lupo é a mesma coisa. Olhe a variedade de modelos. As cuecas lupo tem qualidade comprovada. Vejam a microfibra. Microfibra, sim. Sem costura, por exemplo. É o que existe de mais arrojado em tecnologia para cuecas. É isso aí. Lupo é tudo isso e muito mais. Mas as imagens extraordinárias do arquivo da TV Record não param por aí não. Tem muito mais. A gente vai ver aí. Aí, Milton. Pepe, Dino Sani, Geraldo Zé de Almeida, Pelé, Mauro Ramos de Oliveira e Djalma Santos. Djalma Santos tinha a mesma cara nos últimos setenta anos. Mauro Ramos de Oliveira e Djalma Santos. Geraldo Zé de Almeida e um tal Pelé. Isso assim. Pepe e Dino Sani. Dino Sani já nasceu careca também. Mauro, Pepe, Mauro Ramos de Oliveira. Olha o tamanho da máquina fotográfica lá atrás. Olha que beleza. Ali, o Pelé, vamos ver quem mais. Olha o Pedro Luiz aqui. Pedro Luiz, não. Parece que é ele, sim. É o nosso querido Dino Sani. Olha, Paulo Machado de Carvalho e João Mendonça Falcão. Paulo Machado de Carvalho, pai do homem que empresta o nome ao nosso estúdio, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Olha o Paulo Machado e o João Mendonça Falcão. Esse é o maior dirigente esportivo da história do futebol brasileiro, o Marechal da Vitória. Não é, Dias? É. Trabalhou com você lá no São Paulo também? Sim, tanto que trabalhou. Foi tudo lá no São Paulo. Geraldo Zé de Almeida, Dilma Santos, Mauro, Geraldo Zé de Almeida, Paulo Machado de Carvalho e o João Mendonça Falcão. Entendeu? É realmente imagem. E tem a impressão que são imagens escolhidas nas dependências da Rede Record na época, aqui na Avenida Miruna, 713. Geraldo Zé de Almeida, pai do Luiz Alfredo, hoje na TV Cultura. Ali o primeiro é o Álvaro, o Pepe, o Coutinho, o Santos embarcando. O Santos já usava o distintivo na lapela, tá vendo? Ali o Dalmo Gaspar, o Manga, o goleiro negro ali que já morreu. Mendonça Falcão de novo. Mas Milton, o Dias deu um depoimento importante aqui no golaço, hein? Ele falou que... Olha lá o Otávio Muniz. Ó, Otávio Muniz entrevistando a tia Jorge Cury, o Fiote, Pelé. Por isso que eu falei que era o Coutinho, porque eu optava ali atrás. Agora o Coutinho lá atrás, ó. Pode falar, meu caro Roberto Dias. Imagens fantásticas, exclusivas do golaço da Rede Mulher, cedidas pela Rede Record de televisão. Mas Milton, eu estava dizendo que o Dias deu um depoimento importante aqui. Apesar dele não se arrepender de nada do que fez na carreira e ser eternamente grato a São Paulo, em um determinado momento... Esse aqui é o Elvio Piteira, esse de bigode. Aqui o Fiote. Ah, brincadeira. Ó o Macedo. Aqui é esse Urubatão, ó. Fala. Em um determinado momento da carreira dele, ele chegou inclusive a cogitar a possibilidade de jogar no Santos, né? Ah, sim. Isso aí eu não... Não. Todos os jogadores gostariam de jogar no Santos na época. O Santos era campeão direto. Excursionava a todo instante. Então... E os jogadores ganhavam muito mais no Santos do que em outros... Eu acredito que sim. Porque... Eu acredito que sim. Porque o Santos recebia muito nas excursões, tudo. Então, provavelmente, pagava melhor os seus jogadores, né? Mas, eu sempre fui São Paulino. Gostava de São Paulo. Nunca criei um problema pra sair. Entendeu? Então... E aquilo que ele falou, né, Milton? Se ele quisesse... Ó o Elvio Piteira agora, esse bigode. Ó, ele o Fiote. Ele poderia ter forçado pra sair do São Paulo. Mas você nunca fez isso dado... Para a imagem aqui, para a imagem, desculpa. Para essa imagem, ó. Quer ver? Nós estamos... Tá subindo ali no envião da Brannis, né? É... Ó, Dalmo Gaspar é o primeiro de baixo pra cima. Brannis. Primeiro a tia Jorge Cury aqui embaixo. Depois Dalmo, Laércio Zé Milani. Depois ali o Elvio Piteira. Augusto da Silva Saraiva, que já morreu. É, é, é... Getúlio, veio do Fluminense. O Urubatão. Macedo, aquele carequinha. Aquele maior ali, se não me engano, é o Álvaro. O centroavante, solta. O Manga, Gedor Gomes. O Manga, goleiro da Santista, que foi técnico, que morreu. E lá em cima não dá pra identificar legal, não. Que ano será isso mesmo? Enfim, e Brannis. Ah, aí o Santos viajava o mundo inteiro, né? Então, é uma coisa fantástica e tal. Eu interrompo vocês por pura emoção. Porque ninguém gosta de jogador velho, Maikinho. Pô, vimos aí Elvio Piteira. O que morreu também. O Elvio Piteira, que era no Mag Central. Teve uma época, falaram que ele vendeu um jogo. Olha lá, Milton, olha lá. Como falaram que o Bonnelli... Modesto Roma e a tia Jorge Cury, lado a lado. Sensacional, olha lá. Ó, de terno branco. A tia Jorge Cury e Modesto Roma. E o Santos se embarcando. Olha o Pepe ali, ó. Aquele tupetudo é o Pepe. Usava Glostora no tupete. O tupete já foi pro espaço. Foi por causa da Glostora que ele perdeu as cabeças. Foi isso? E usava Gumex também. Olha lá o Pepe, ó. Olha lá o Pagão subindo ali também, Pelé. Ah, brincadeira. Por que ele ia tanto estar nesse avião? Eu tava lá em Muzambinha, eu mal podia andar de carro de boi. Entendeu? Mas é brincadeira. Já que você mostrou, meu pai, eu só tô perguntando... Mas hoje, se você quiser, você compra um avião desse. Eu só tô perguntando... Compro não, eu compro um teco-teco, um velho usado. Pera aí que eu preciso chamar um intervalo, Otavio. Eu só tava perguntando o ano... Não, não, eu só tava perguntando o ano porque eu sou produto de uma dessas viagens do Santos. Por incrível que pareça. Oh! Eu sou. Olha o detalhe. Vamos ao intervalo e já já voltamos com o Roberto Diz. Eu peço perdão a vocês que eu fico falando demais, mas não aguento. Eu não aguento. Véio comigo mesmo. Entre o Renata Fan e jogador véio, eu prefiro jogador véio. Até já. Meus amigos da rede Mulher de Televisão, vamos dar uma clicada no miltonneves.com.br. Em todos os intervalos eu tenho lembrado que eu quero que você me ajude, por favor, a fazer comigo o maior acervo da história da internet esportiva brasileira, envolvendo a história de ex-jogadores, cronistas esportivos e árbitros também. Vamos colocar todos os boleiros, milhares e milhares deles, por favor. Mas agora vamos falar também do detergente Limpol, o detergente da gente. Há mais de 25 anos no mercado, o detergente Limpol da Bombril é o pioneiro em inovação na categoria. Limpol é o único detergente líquido que contém glicerina na sua fórmula, que é testada e aprovada por dermatologistas. Você encontra Limpol da Bombril nas versões neutro, natural, limão, maçã e coco. Agora vamos ver aqui com muita atenção o recado da querida e competente, engraçadíssima Denise Fraga. Nesse momento o Brasil inteiro está como o Limpol, quer que tudo seja posto em pratos limpos. Tudo bem que faça bastante espuma, desde que a limpeza apareça, né? E rapidinho. Limpol é que nem você, quer ver o Brasil brilhando. Aproveita que o Limpol tem glicerina e protege as mãos, e mãos a obra, Brasil. Vamos lá. Limpol, o detergente da gente. Olha esse time agora, rapaz. Põe no plasma da Panasonic aqui pra me ver. Ih, esse time aí, você me acochou agora. Mas o primeiro em pé do lado direito, com essa perna na comprida, é o Pescuma. É o Pescuma. É o Pescuma. O Roberto Dias é o quarto da esquerda pra direita, não sei quem é esse goleiro aí, Dino. Agora, esse time aí, eu não vou conseguir. O Zé Roberto, o segundo agachado. O goleiro? O goleiro, eu não tô sabendo quem é, não. Seria o famoso Bonelli, não? Não, eu não lembro se o goleiro. É, e o Pescuma tá lá em pézão lá, o quarto média de altura ele tinha. Atualmente lá em Curitiba ele tem 10, né, Dino. Isso era um volante que jogava o grandão. Então são, ou vem cá, Roberto Dias. Eu, normalmente, eu dou kits de produtos lupo para nossos convidados. Mas nessa sexta-feira, eu não vou dar nada pro senhor Mano, que eu não gosto do senhor Mano. Não vou dar nada a botar o município, que ele já ganhou um presente muito maior, porque ele viu o pai dele. Kit completo de produtos lupo de cueca e meia pra você. Ah, obrigado, viu? Mais um kit completo de lupo de meias e cuecas. E mais meia e cueca lupo pra você. Mas isso é muito pouco, porque você merece, querido. Obrigado, viu? Entendeu? Nós vamos levar você também logo, logo aqui no nosso querido Prazeres da Carne. Produtos lupo pra você. Esse é o Grill Hall Prazeres da Carne, na Pedro Toledo, 1361. Você de São Paulo, grande de São Paulo, venha curtir a melhor carne do Brasil aqui. Carne produzida na fazenda Nossa Senhora do Ipia, em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Melhor Nelore do país, hein? Que beleza. Prazeres da Carne tá aí. E você que é do Brasil pintando aqui, você vai lá. Tá legal? Meu caro Otávio Muriz, obrigado. Obrigado, meu caro senhor Mano. Vamos aplaudir Roberto Dias com close em Roberto Dias. Vamos fechar o programa com Roberto Dias. O maior quarto zagueiro da história do mundo em todos os tempos. Um abraço até segunda-feira. Seis da tarde com golaço e domingo, dez da noite, tem o terceiro tempo na Record. Tchau. Golaço. Oferecimento. Meias e cuecas lupo. Um golaço de elegância. Parmasonic. Ideas for life. Limpol. O detergente da gente. E aí